Música Ao anoitecer deito no travesseiro e fecho os olhos Lá se vai mais um dia, como mais um triste episódio Longe da minha coroa, longe da minha família Mais uma noite dormindo dentro de uma cela fria Desse pesadelo eu peço pra Deus me acordar Pois cadeia não é lugar de se reabilitar Ouve barulho de cades, trancas e cadeados Mexe com a mente e me deixa bolado e revoltado Eu entro em desespero e as vezes me pergunto o motivo desse pesadelo No momento a pergunta é o que me faz feliz E eu não sei, não sei se a felicidade existe Tá difícil, um motivo, um caminho É meio estranho, meio que impossível Lágrimas olam, tô no aguarde da visita Lágrimas olam, hoje vou ver minha família Lágrimas olam de emoção, mamãe, tô com saudade Lágrimas olam de um moleque preso atrás das cades Vejo ela chorar, dizer que tá sofrendo Me perguntando, filho, por que não ouviu meus conselhos Mamãe não chora, que eu tá comigo e eu tô firmão E a minha volta vai ser a tona no mudão Eu tava na precisão, só queria me manter Pois nem tudo que a gente quer a gente pode ter De uma maneira ou outra, sempre a gente se envolve Pois cada um se adianta Da maneira que pode Hoje eu estou aqui, tive que viver paciente Mas realmente sei quem me faz feliz Lágrimas olam, tô no aguarde da visita Lágrimas olam, hoje vou ver minha família Lágrimas olam de emoção, mamãe, tô com saudade Lágrimas olam de um moleque preso atrás das cades Lágrimas olam, rolam e caibam meus olhos Lágrimas olam, rolam e caibam meus olhos Lágrimas olam, mamãe, você me faz feliz Amor, é só de mãe Amor, é só de mãe